Goiânia inicia hoje uma nova fase da campanha de imunização. É a vez dos idosos tomarem a terceira dose, os idosos a partir de 70 anos. E na outra ponta da faixa etária, é a vez dos adolescentes se vacinarem em Goiânia e Aparecida. Acompanhamos cedinho a movimentação na Unidade de Saúde da Família no setor universitário, onde está vacinando adolescentes de 12 a 17 anos. Para esse público, a prefeitura organizou o agendamento prévio pelo aplicativo, como explica a diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Para um grupo de 17 anos de idade, essa vacinação ocorre por agendamento, né? Que é um público muito grande. Então, ontem nós abrimos o agendamento, né? No momento, todas as vagas já foram preenchidas. E hoje a vacinação está sendo feita em três locais. E também abrimos o agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos com deficiências permanentes. Os jovens aprovaram o esquema vacinal. Eu agendei ontem, né? Quando saiu o horário às seis horas, eu agendei. E foi bem tranquilo aqui, não estava sem fila. Eu vacinei, agendei 8h50. 8h46 eu já entrei já, tudo tranquilo, sabe? Mas foi muito, muito bom, sabe? Gostei demais. Muita experiência boa. Já para os idosos que vão receber a dose de reforço, não precisa de agendamento. São nove postos. E para aqueles acamados, a vacina vai até a casa deles. Aqueles idosos que têm mais de 70 anos, que estão acamados, que solicite ao posto de saúde mais próximo, né? Ou através da Central Humanizada de Atendimento à Covid também, ou 3267-6123, que a gente vai fazer essa dose de reforço domiciliar para aqueles idosos que estão restritos ali ao leito. Também demos um pulo no cais do Jardim Novo Mundo. E a vacinação por lá estava tranquila. Tranquilo, tudo bem, bem tratado, acompanhado, né? Tudo bem. Nós já falamos muitas vezes, pessoal, aqui sobre a documentação necessária, né? Na hora de se dirigir aos postos de vacinação. Mas é sempre bom a gente reforçar, viu? Se você vai tomar a primeira dose, então apresenta o comprovante de endereço, documento com foto e ainda o CPF. Se é a segunda dose, a documentação é bem menos, viu? É só apresentar o cartão de vacinação com documento com foto, nesse caso a identidade. Já em Aparecida, os adolescentes contam com seis postos de vacinação. Apenas um não precisa de agendamento. Nos outros, é necessário agendar pelo aplicativo. Aparecida conta com um total de oito postos para administração de primeira dose, sendo um drive localizado na cidade administrativa e o atendimento é por livre demanda. Não é necessário agendamento. Já nas seis unidades básicas e também na central de imunização, é necessário o agendamento por meio do aplicativo Saúde Aparecida.